A minha trajetória até chegar ao concurso foi uma trajetória longa. Eu entrei na universidade com 16 anos, me formei em engenharia e fui direto para o setor privado. Lá no setor privado eu fui muito bem sucedido como engenheiro, entrei em uma indústria grande, multinacional, empresa de grande porte. Eu achava que pelo fato de eu ser bem sucedido e dar o sangue mesmo, isso era o suficiente para eu me manter no meu emprego seguro e tranquilo. Só que eu, aos 30 anos, eu tive a primeira queda. Houve uma mudança na empresa, uma reengenharia, uma adequação com o mercado e tal, e resultado, dancei. Eu digo, meu Deus, como é que pode isso? Aí foi que caiu a ficha. Isso não é uma questão pessoal. Isso não depende de João, Pedro e Manoel. Isso é uma coisa conjuntural do sistema. E eu digo, não, eu estou fora. Eu estou fora. Eu vou procurar qualidade de vida e uma coisa que me dê uma segurança e uma estabilidade. Foi aí que surgiu um concurso daqui da prefeitura de Natal. E eu fiquei assim, eu cheguei nos últimos minutos, faltavam 70 dias para o concurso. E eu digo, vou fazer esse negócio e tal. E fiquei em quase 200, 100 e pouco. Eu digo, olha cara, legal. Esse negócio dá para mim, né? Aí fui, encarei o negócio e estou aí nessa. Quando a gente tem um sonho e quer uma coisa, a gente tem que se buscar aquilo ali com todas as forças. E eu parei de trabalhar e me tranquei dentro do quarto, né? Só que eu sou pai de família, né? Eu tenho filhas e tenho mulher, né? Quando ele decidiu, automaticamente eu aceitei, apesar de saber da dureza que seria dali em diante, né? Dificilmente nós saíamos juntos nesse período. Então foi um período extremamente difícil. Mas eu sabia que era por um propósito que iria, na verdade, assim, nos beneficiar como um todo. Eu tive essa felicidade porque ela me apoiou. Mas, mesmo assim, uma coisa é você expressar isso de forma teórica, você ter um entendimento disso. É uma parte, é uma boa parte. Agora, você viver isso é complicado, né? Porque ela teve muitos finais de semana, muitos feriados, muitas viagens só com as filhas e os gêmeos. Ela passou, nesses três anos e meio, quase quatro anos, né? Eu, dedicado, trancado dentro de um quarto, ela passou a vida social dela sozinha, né? E isso é uma coisa complicada para uma mulher, porque em todo canto que ela chegava, parecia que ela era ou viúva ou separada, né? Porque ninguém viu o marido da mulher, né? É muito complicado, assim, você ter uma vida produtiva, né? Uma vida ativa, né? E, de repente, você não tem mais aquilo ali, sabe? As pessoas ficam olhando, assim, um pouco atravessadas, sabe? E o cara passou a vida todo dentro de casa, sabe? Até o porteiro do prédio, né? Fica, não, o doutor está aí, o doutor está aí, né? O doutor não está trabalhando, não, o doutor está aí, né? Você está estudando, aí a secretária chega, bate na porta, pá, 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 olha, faltou sal, né? Porque ela acha que, porque você está ali, você está desocupado. Você pode parar de estudar para ir comprar o sal, né? Que está faltando, sabe? Então, isso deixa você um pouco, assim, tonto, né? Se você não tiver muito convicto daquele seu propósito, né? Se você não tiver muito envolvido, comprometido com o seu sonho, você se perturba, sabe? E, assim, isso quando vem de fora, né? E quando as cobranças vêm de dentro, né? Vem de você mesmo. Essas são terríveis. Existiam momentos do dia que eu tinha um calafrio, né? Que eram às 18 horas, né? Então, eu estava estudando, tal, 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 aí, me entretia, né? Cabeça baixa, estudando, estudando. Às 18 horas, eu escutava o barulho do trânsito, do rush, né? Os carros buzinando, as pessoas voltando para a casa do trabalho, né? E eu olhava para a janela e dizia, eita, as pessoas estão todas na rua, aí, voltando para casa. E eu passei o dia aqui sentado, né? Então, isso, nesse momento, eu tinha que me segurar, sabe? Tudo que eu passei valeu demais a pena. Ah, meu Deus, a gente só sabe quando chega lá, viu? Você poder ter sua vida profissional com tranquilidade, cara. Assim, você saber que aquilo que você está fazendo influencia na sociedade, na vida das pessoas, né? E que isso você vai ter amanhã, vai ter depois. Todo dia eu estudo, sabe? E, assim, é muito bom quando você estuda para aprender, sabe? Sem aquela carga, né? De que você tem que estudar para poder resolver uma questão. Não, você estudar para aprender, né? Para ter o conhecimento, para poder exercer melhor a tua atividade, a tua vida profissional. Isso é muito legal, muito bom mesmo, sabe? Nunca perca de vista realmente o que você quer, sabe? Assim, você ter um sonho e se focar naquilo, né? E não desistir nunca disso, né? O apoio da família é fundamental para você ter energia e ter força para você vencer esse percurso. Porque é um projeto de médio e longo prazo. Se você não tem esse apoio, você não vai para adiante. E a família é o arrimo, né? De fato, é a base para que você dê continuidade. Parece ser, assim, uma coisa um pouco distante isso que eu vou falar, mas, independente de religião ou não, sabe? Existe uma outra pessoa que você tem que fazer um pacto, sabe? Que é o papai do céu, né? Esse cara, você tem que chegar, conversar com ele, bater um papo, sabe? Porque é importante demais que ele seja teu parceiro também nesse projeto de vida, sabe? Ele é muito bom, Deus é muito bom e ele é fiel naquelas coisas que ele trata, que ele faz aliança. É isso aí. Fica mais difícil você querer galgar, alçar novos voos. Entenda-se, não sei o que é desfigurado, mas que algo que... Não sei o que é desfigurado, mas que algo que ele está sendo feito.